Alô? Não tio, é o KR É tu o KR? Caramba meu mano 5 horas da manhã meu mano Qual que foi? O que aconteceu? Eu queria falar sobre o meu sonho Imaginei, eu imagino Fui dormir triste e acordei sorrindo A mil e cem já tava na minha garagem Tava de santa e de olê pela cidade Todas novinha já tava me olhando Passei a mil e a fragrância exalando Sabe qual é novinha? Sipa eu já sei Tu é rainha e eu sou tipo rei Passei de nave As novinha, gamô, gamô Assustei o recalco Só com o ronco do motor Assustei o recalco Só com o ronco do motor Passei de nave As novinha, gamô, gamô Assustei o recalco Só com o ronco do motor Assustei o recalco Só com o ronco do motor Oh, 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 oh I'ma take you there I'ma take you there So don't be scared I'm right here, baby I'ma take you there I'ma take you there So don't be scared I'ma take you there I'ma take you there I'ma take you there